Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um dos vídeos que vocês mais me pedem, vídeo de comprinha. Sim, eu tô voltando com tudo nesse canal, tá gente? Vocês estão vendo toda semana batendo vídeo. E se você não me segue no Instagram, segue esse arroba aqui, porque lá eu posto tudo em primeira mão, tudo mesmo. Meu dia a dia, mostro um pouquinho de tudo. E hoje eu vim gravar as comprinhas da quarentena. Sofia, você tá gastando muito na quarentena? Gente, eu tive uma crise de ansiedade. Eu fico muito ansiosa, eu quero gastar, eu sou consumista mesmo, Nata. E aí eu comprei muitas coisas pela internet e tá pra chegar, então eu vou gravar aqui um vídeo pra vocês, que eu sei que vocês vão gostar muito, eu tô super ansiosa pra gravar. Porque a pessoa comprou, assim, umas coisinhas. Mas não tem muitas coisas, porque já que a gente não tá recebendo, a gente também não gasta, né? Vou falar primeiro as coisas que eu recebi. No início da quarentena eu recebi algumas peças da Lavica, se você não me segue no Instagram, você não viu. Porque eu mostrei todas lá e gravei, inclusive, um vídeo de looks usando os acessórios deles. É uma loja que eu adoro. Vou mostrar algumas opções aqui que eu escolhi, né? Esse branquinho. Este, que é maravilhoso. Este aqui. E esse, olha que lindo. Foi algumas das peças que eu recebi da Lavica. E os outros produtinhos que eu recebi foram da Marinices. Eu tô com parceria com eles, então eu tô sempre recebendo produtinhos. Maquiagem, pele. Vou mostrar alguns que eu recebi. Esse demaquilante bifásico da Uni, que eu gostei muito, muito. Um bio oil, que é um... Um batonzinho, ó. É dessa cor que eu tô. É um pink, gente. Que é a coisa mais linda. E na embalagem ele nem parece pink. Um lip balm da Playboy, que é pra minha irmã. Olha isso aqui. Que gracinha. É esse rímel da Rubioso, que eu tava louca pra testar e eu gostei muito. Que é o Troco. Um hidratante da Fenza Skin Face, ó. E por último, um isotônico que eu quero muito testar. E não testei ainda, eu recebi hoje. De Cranberry e Mel. Se vocês querem resenha, gente. Me falem aqui nos comentários. Olha que legal, hein? Foram esses produtinhos que eu recebi durante a quarentena. Agora vamos pras compras. A minha mãe comprou na Ubi Biju. Esses brincos, olha. Que agora tá super em alta e com certeza é um dos meus favoritos. Olha que lindo. Pagou 20 reais em casa. Foi um pouco antes da quarentena começar. A minha avó me deu da Santa Lula. Eu usei uma vez no Dia das Mães, que foi a sandarinha, olha. Olha que coisa mais bonizinha. Pra usar no verão. E no ano novo, né? Ela era 170. Eu paguei a metade do preço. 50% de desconto. A primeira comprinha real que eu fiz na quarentena foi esse Glow Primer da Biang. Porque tava com promoção. Eu acho que tá ainda. Eu paguei 69,90. Sem frete, sem nada. E eu tava precisando de um primer bom. E esse aqui eu via muita gente falar, né? E eu gostei. Mas não é um estilo de primer que eu amo. Mas eu comprei no site da Biang. Um produtinho que eu comprei também no início da quarentena. Acho que fazia umas duas semanas. Uma semana. Foi esse sugador de cravos. Que tem sim um vídeo mostrando ele lá no meu Instagram. Eu testando. Minhas primeiras impressões, ó. Comprei ele na Lulu e paguei 55 reais. Eu gosto, gente. Eu não posso ver umas coisas de pele. Que eu já fico louca. Gosto mesmo. Eu gosto mais de coisas de pele do que de maquiagem. Umas coisinhas. Isso aqui veio no meu ovo de Páscoa. Sim, gente. Eu pego o ovo de Páscoa infantil ainda. Esse aqui é da Copenhague. Queria mostrar pra vocês porque eu achei um amorzinho. E foi na quarentena também, né? O ovo a gente já comeu, mas os pincéis não. No início da quarentena também, a minha mãe fez umas compras. Renner e a Chuelo, eu não sei. Cada hora é um lugar que ela compra. Ela até comprou um coturno. Mas eu não vou mostrar pra vocês porque é dela. O meu vocês vão ver lá no Instagram que eu vou receber. Que cheiro. E ela me deu... Aqui. Este moletom, olha. Eu achei ele assim bem masculino, sabe? Mas na verdade, ó. Foi na Renner. Aqui não tem o valor. Na verdade, ele era pra ser um vestido moletom. Só que ela comprou pequeno. Então ficou um moletom gigante. Olha aqui o detalhe dele aqui. Isso aqui foi o que eu mais gostei. Tá escrito army. E eu acho estiloso, sabe? Eu acho que camuflado você tem que saber usar. Porque senão fica muito estranho. Não fica o estilo que eu gosto. Mas eu acredito que eu vou saber usar ele. E tá aqui bem quentinho também. Era pra usar na faculdade? Era, mas né? Como a gente tá de quarentena. Aqui tem um sapato. Eu peguei o novo. Esse aqui, gente, eu tô vendendo. Pra quem não sabe, eu tenho um desapego. Que chama... Desapego Sofia Ferreira. Vou colocar o arroba aqui. E eu sempre desapego essas minhas coisas lá. E eu envio pra todo o Brasil. É... E esse aqui, a minha mãe comprou dois. Porque a minha mãe não sabe mexer nesses sites. E ela comprou dois. Então um ficou pra gente. E o outro eu tô vendendo. Esse tamanco, olha. Tudo certinho. Lá da Renia, ela tá vendendo mais barato, né? E olha que linda. Eu tenho uma mania que eu gosto de umas coisas diferentes. Olha o salto disso. E eu tenho um. E a gente usa muito, porque é muito confortável. Então quem quiser, ele é tamanho 38. Estou vendendo e entregue pra todo o Brasil. Aí em alguns sites também. Esse aqui chegou faz pouco tempo. Ó, tá até no saquinho. Ai, gente, isso aqui, que coisa mais linda. Essa bolsinha. Não sei falar o valor pra vocês, nem o local. Mas olha isso, coisa mais linda. Olha aqui a alça dela. Eu tô apaixonada. De verdade, Mara. Quero já usar assim, ó. Bem pina. E ela vem também com a alça maior. E por último, eu comprei essa calça. Eu sempre tô fazendo provadores lá no meu Instagram. Porque é o que eu mais amo fazer. E, enfim. Faço provadores com várias lojas incríveis. E essa calça, eu peguei na Guamar. Eu provei ela no provador. E eu fiquei apaixonada. Eu nunca tive uma calça de marca. E essa é a primeira. E eu queria uma calça bem skin, sabe? E agora eu emagreci. Então, tá tudo larga as minhas. E ela foi 340. Ela é da Leves, ó. Eu mostrei ela pra vocês no último vlog. Eu tava em 25. Que eu acho que é um 34. E olha que perfeita. Atrás. Só que o problema é que ela não é cintura tão alta. Na verdade, ela tá mais pra baixa. Sabe? Assim não parece. Mas na hora que você veste... E, ó. Aqui ela é meio detonadinha. E não é meu jeans favorito. Mas ficou tão linda no colo. Ah, e mais uma coisinha que eu esqueci de falar que eu comprei também. O meu pendente. Isso aqui eu comprei no começo. Não, na verdade... Tava quase começando a quarentena, olha. Só que, infelizmente, o cara instalou errado. E deu a quarentena. Ninguém entrou aqui em casa, né? Pra instalar, pra consertar. Eu comprei esse pendente de cristal. E o meu lustre, que também é de cristalzinho acrílico, né, gente? Porque cristal já é muito. Então, foram essas as coisinhas que eu recebi e comprei nessa quarentena. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem ligadinhos aqui, porque vai ter vários vídeos. Inclusive, vou gravar um vídeo aqui pra vocês. Que vocês têm interesse, têm curiosidade. Que, ó, tá um negocinho aqui na minha mão, entendeu? Sobre o primo. Sempre aqui na descrição tem o link do meu Instagram pra vocês irem direto lá. E... Espero que vocês gostem do conteúdo de lá também. Mas é isso. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.